Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia aos seus procuradores e salientíssimos colegas que compõem esse colegiado e salientíssimos seus colegiadores de justiça, serventuários dessa casa, do outro colegidor. Hoje é dia 21 de setembro de 2015, dia da Ácua, do Conselho de País, Internacional do Ácua, do Respeito à Igualdia, né? É a nossa segunda mãe depois do Criador, que é a natureza. Taremos início à quarta sessão extraordinária do Óbvio Especial do Colégio Procurador de Justiça e do Ministério Público das Horas, que está sendo realizada na data de 20 de setembro de 2015, como o consoante já foi dito. Conforme a liberação do atleta do Colégio Procurador de Justiça, em sua primeira sessão, realizada no dia 1 de janeiro de 2012, apretou-se subdiariamente as discussões do Regimento Interno do Colégio Procurador de Justiça, ao órgão especial do Colégio Procuradores, até a reação do seu próprio Regimento. Passamos, portanto, para a conferência do Cológio, na forma do artigo 8º do Regimento Interno, em Escola de África. Encontro os presentes, doutora Belariana Alisson, doutora Rosemirio Brasileira, doutor Maurício Carmelo, doutora Vera Carvalho Radão. Obrigada. Doutora Célia Maria de Moraes Rocha, doutora Sheila Cavalcante de Tomeira, doutora Mariana de Estado de Férias, doutora Maria Vainola Barbosa Silva, doutor Marcos Iberio Castelo Alisson, doutor Luís Eduardo, doutora Maria Cárcia Moreira, doutora Maria Cárcia Moreira, doutora Vera Maria Ferraz, doutora Lóquio Jacó Romina, doutora Ângela Maria Amaral. Anunciamos as presenças do Procurador de Justiça, doutora Fátima Diana, está em férias e se registra e está comparecendo a uma sessão extraordinária. Muito bem, doutora. Parabéns. Parabéns pelo seu compromisso institucional. Isso é próprio da sua personalidade. A conheço desde jovem promotora. Ainda jovem, agora procuradora. Justiça que eu vou nos explicar as ausências, como diz a história do Espírito do Inferno e do Inferno. Bom, claro, dá tempo dentro da situação, né? Situações extremas exigem da gente compromisso institucional. Muito bem, que os julgamentos. Passa a palavra aos procuradores de justiça pela ordem de atividade para o julgamento e os processos são suas relatorias. Doutora Maria Magnólia Barbosa, doutor Luiz Eduardo de Santos e eu faço um dia na mocha cavocante. Muito bem, doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva. A palavra está com a senhora. Eu não sei assim mesmo. Ou não? Se a lei, você pode começar no seu relatório. Testando. Testando. Bom dia. Qual é a ordem especial do Colégio Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará? Bom dia. Processo 29.961, marro de 2015, dígito 100. Assunto. Recurso. Quando a decisão do Conselho Superior do Ministério Público no processo de número 22, 653, marro de 2015, dígito. Recorrente. Doutor Marcelo Santiago Sampaio. Recorrida. Decisão do Conselho Superior do Ministério Público, relatada pela conselheira doutora Luzanguina, Maria Luiz Guilherme. Excelentíssimo senhor, licenciatista, senhora presidente do órgão especial do Ministério Público do Estado do Ceará, nosso muito bom dia. Graças e recurso de calmarão do exercício, senhor promotor de justiça, doutor Marcelo Santiago de Sampaio, e depois, quando a decisão da Igreja do Conselho Superior do Ministério Público, nos atos do processo citado, em que indeferiu período de inscrição do recorrente do edital 029-2015, remoção como critério de merecimento para a terceira promotoria de justiça da comata de Aracati. Em síntese, argumento recorrente que a conselheira doutora Luzanguina Maria Funguina motivou o indeterminamento de sua inscrição pelo fato de não ter o mesmo apresentado justificativa plausível para o atraso observado de mais de 20 anos dos procedimentos decisivos judiciais da comunidade de justiça e que são medidas de pluralidade e carnaval respondentes. No entanto, entendo recorrente seja este argumento matéria de apreciação que leste, visto que instruiu seu requerimento de inscrição com todos os documentos e obrigações previstos no artigo 40 do requerimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, conforme está escrito na decisão recorrida. ao final, requer concessão de eliminar a fim de garantir a participação recorrente nas demais fases de consertão, devancendo a eventual remoção recorrente condicionada justamente no levo do atleta. Ou em caso de imprimir o despedido, requer sucessivamente a concessão de eliminar determinando a suspensão da votação do Conselho Superior do Certo do edital 0.24.25, remoção com o despedimento para a terceira promotoria de justiça da Comarca, pela reticidade. Em 28 de agosto do corrente ano, eu concedi eliminar pela suspensão da votação do Conselho Superior do Certo do processo do edital 0.24.25. Em 21 de agosto de 2015, recebi razões de inscrição da relatora doutora pela primeira venda proteínica. Sim, eu pergunto. Só um minutinho, senhor. Eu lembro que é essa questão do meu nome. Eu acumulo essas apreensões com o Riturismo que já é muito tempo, é o Tavio que é o Riturismo, mas quando consegue ativizar a revista. Por isso, agradeço a interrupção. O reclamo da senhora presidente. Então, ela que enquebra a Mariana dos Anílios Comilha, realça mais uma vez o seu voto. Ela realça por escrito, que realmente, apesar de ter concedido o prazo para ter o reclamo de atentado dos documentos, ela interferiu, juntamente por unanimidade do conselho do Ministério Público, que ele invista o seguinte. Ela disse, são relatos dela. No caso, em comendo, verificou seu promotor de registro recorrente e excluiu seu requerimento com todos os documentos obrigatórios do próximo ano de território, conseguindo por essa relatora. Porém, não cumpriu. Os requisitos necessitados previstos nos parados 2º e 3º da Súmula, número 02, barra 2012, do Conselho Superior do Ministério Público, como seja. Entendu-se. Parado 2º. Regularidade do serviço. Certidão da monumentação dos processos na vara. De sua titularidade, respondências e auxílios com a especificação da quantidade de processos e o termito na vara. Com o resíduo de quantos estão convictos e quantos estão concordados. Bem como resíduo sobre suas respectivas datas. 2º. Regularidade do serviço com relação à ocupação judicial. A declaração fornecida pelo próprio movimento do Ministério Público sobre as penas da lei referente aos procedimentos administrativos chegando em sua titularidade, respondências e auxílios especificando a quantidade de feitos e a data do encontramento. Assim certo, ela considerou, então, considerado de unanimidade, a não previsão dos requisitos aplicativos na Súmula 02, barra 2012 e também no artigo 38 do rendimento interno do Conselho Superior do Ministério Público. Eis o relatório, o Michel Campo, na qualidade do conselho, e aí eu pedi a palavra para o doutor Marcelo, caso ele necessitasse, quer que ele esteja presente, eu convido para fazer uso da palavra. Pois não, doutor Marcelo. Pode ser assim. O que é o senhor? O senhor é aqui com a senhora presidente? Vamos especial para o leque compradora de justiça, Serentivo, senhor governador-geral do Estado do Ceará, serentivo, senhor procurador de justiça, serentivo, senhora secretária do nosso delegado, serentivo, senhor procurador de justiça do Presidente. Conforme já foi narrado e já relatado pela relatora, o dependimento da inscrição se deu por, ao julgamento do Conselho Superior e da relatora do Conselho Superior, não está o nível referente e em dia, o serviço judicial e ex-judicial. Então, eu queria relatar brevemente o razão do pedido de recurso, que é o pedido de revaliar o recurso. O primeiro item é que se há, conforme o voto da relatora, foram juntados todos os documentos que existiram no artigo 40º do Regimento Terra. E se há algum atraso, e esse atraso seja ou não justificável, o único pedido é que seja julgado no mérito do julgamento do Conselho Superior e não no pedido de inscrição do Tempo. Se há atraso, e se esse atraso é justificável ou não, o primeiro pedido aqui, o recurso é que ele seja julgado, quanto o julgamento, quanto a remoção. Se o mesmo atraso é justificável ou não, o que seja preferido para o colegre que esteja um dia, que esteja uma situação melhor, mas que não seja avaliado no mérito, agora, no da inscrição. Não, são pedidos do recurso, que é o comandante da decisão. O primeiro seria isso. O segundo seria a questão da legalidade em si. Se criou o prato de 30 dias do Conselho Nacional para se aferir, para 30 dias se aferir se o mesmo está ou não um dia com serviço. Então, se há o Conselho Muita Bixati parado há mais de 30 dias, o Conselho tem que definir esse pedido de inscrição para a remoção ou promoção. E esse prazo de 30 dias foi uma criação do Conselho Nacional e também do Conselho Ocalde, porque não há previsão desse prazo para se aferir a igualdade. Há, 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 há 30 dias para que se instaure ou não o interesse de público. Há 30 dias para a resolução do PIN, para que se instaure ou não o procedimento de exército criminal. Inclusive, na resolução do PIN, para que se instaure ou não o procedimento de exército criminal, a resolução permite para o membro que trouxe a dirigência por mais de 90 dias, para que se instaure ou não o procedimento de exército criminal, ou seja, dessa forma de decidir, a Conselho está indo procurar, inclusive, a resolução do Conselho Nacional. E se a resolução do Conselho Nacional permite que o membro que recebeu a decisão do PIN, ele, no dia e dia, decida, se instaura ou não o procedimento. E a resolução permite que ele realice a dirigência por mais de 90 dias. Está na resolução do PIN, na resolução do PIN, na resolução do PIN. Então, se ele cumprir a resolução, certo? Por exemplo, você já dirigiu por mais de 90 dias, se o Conselho, assim, entender, vai interferir de instituição da resolução. Com a promoção, estando mesmo, cumprindo a resolução do Conselho Nacional. Ela prevê 30 mais de 90. E o que o Conselho está fazendo? A Conselho vai dar mais de 90 dias, essa é a instituição. Então, outro ponto que eu também coloquei aqui, com mais detalhes, é essa questão da legalidade, dessa forma de avaliação de sobreviença. Eu vou dizer também que, segundo a Lei Nacional do Céu, a critéria de promoção e remoção tem que ser prevista em lei autônica. E essa previsão também não está com lei autônica. E, por fim, eu também entraria no médico. Já que foi antecedido para o médico, na exceção, se há alguma atrasa justificada, eu queria entrar no médico. E foi o que foi juntado neste processo. A certidão. Como é que está a certidão dos judiciários? Diz o seguinte, na época, a Arônia de São Belenquim está com arco. Tinha 5 mil, 430 processos. Eu não tenho a certidão, porque eu tinha 5 contágenos, nenhum com vista, e 5 mil, 430 processos. Eleitoral, nenhum contágeno, nenhum com vista. E, respondendo isso, havia Salminhão 106, de a época, 1 mil, 430 que ficou, e hoje é 1.500. E, pior que o nome são denedito, na formato que fiz a atuação, né, requisito de literatura do livro. E, tem coelho junto, mais de 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. E, por isso, eu vou colocar, talvez, com outro recurso, mas, com disposição, porque não tem o que responder lá. Já pedi para sair vários meses, para pedir para participar, né. Tem 3 anos. Se eu não acha, não está diário cheio lá. Eu não tenho interesse em estar julgando, em respondência, eu não tenho. Se eu acho, em 3 anos, um pedido diário cheio, para formar canal bom. Tem 1, 2 são meio diário. Não tem interesse em estar julgando, porque tem investimento da tabla julgando. Só 2, 3 de lá. Então, 3 anos que eu começo lá, praticamente, tudo em acto é um diário, viajero, exemplo. E, o comulho, são com a nossa, a turma do turismo. São Benedito, hoje, com 5.500 e algo mais. O carnaval, o 1.500 e algo mais, dá mais de 7.000 processos, judiciários, nas duas fumadas. E o PA? O PA dá uma presença nas duas fumadas. E, São Benedito, depois que eu cortei o dia, fiz isso, e melhorei muito, tem 229 PA. Então, será que é razoável? Não existe. Claro que vai deixar para trás. Claro, tá. O judiciário, eu não tenho. 5 contatos, 0 com vista e 5.000 pacientes, 5.000 pacientes, 5.000 pacientes, 5, bom caralho. Nenhum do eleitoral. Eleitoral não está comigo. Está para colher na respondência. Mas eu sou muito titular na zero. Então, eu vendei a respondência do eleitoral. E não tem nem nada de contato com vista. Não, muito. Então, há vocês que vencem atrás, há mais do que já há. Na época, na verdade, não, mas na época existia. Porque é um ano impossível. Mais de 7.000 judiciais. Em duas provetorias, em várias aulas, em várias aulas. O atendimento é geral. Os dados são gerais. O que faz de tudo. É audiência a semana toda. E com um acerto de mais de 7.000 processos. Não se tem nada. Nenhum PA a mais de dias tem. Tem, porque é um ano impossível. Se o mais de 3.000 possíveis é realizativo. Então, também se planeia aqui, se planeia em um recurso, que não há qualquer exemplo. Não há um atendimento, não há uma responsabilidade, não há uma equipe, não há nada. Os números, até acho que isso. Eu queria ler só um trecho do relatório da corredoria do que serve tudo. Só um trecho. E aqui não sei o que eu disse. É a corredoria. Foi feita uma correção. Agora, eu fiz uma em 2013. Eu não tenho relatório até agora. Mas eu vou ler até 2013, para não chegar ao bom lado. Relativo aos PA, auxiliar o que diz o seguinte. Tem três processos de mesa apontaram a unidade que foi assinada em data anterior à entrada e exercício do comodoro Justino, do Marcelo Paulo e do Santiago São Paulo. E estão registrados em livros da corredoria, separadamente e tal. É pedido aqui, a corredoria. Em regra, os processos de mesa judiciais que não é tímida, ou quase nenhuma, por alimentação. Antes do doutor Marcelo Paulo e do Santiago São Paulo assumir a unidade que foi assinada. A corredoria disse, tímida ou nenhuma, por alimentação. Antes de eu entrar na catomotoria. E naquela época já estava em torno de 150. Então teria esse acervo já de presente. E quem disse isso não foi a corredoria. Tímida ou quase nenhuma por alimentação dos conselhos técnicos. As outras situações que estavam paralisadas há anos. Temos citado a representação ministerial, o funcionário, a grande patomia deles. Além de que para determinar a evade dos casos, atendem a abordação desse prazo. E isso que ela corre a corredoria do Ministério Público está no Ceará. O senhor já apresentou a corredoria do Ministério Público. O senhor já apagou a corredoria do Ministério Público. Tá para o eleitoral, essa aqui vai poder pôr em 2013 para lá, já testou, e a outra ideia foi esse ano, eu não tô na dor ainda, certo? Mas logo que o ano que eu cheguei a comarca lá, eu vi essa correção e já testou tudo isso. Também na transgurada, determinação dos índios corretor, nós constatamos mais uma vez a outra cidade contra a gente do exterior. Não teria existido por qualquer tendência processual em relação ao seu abate, também por isso é coisa do meio. Doutor, eu queria comunicar aqui, que está no início do primeiro prazo, mas o senhor ainda tem 10 minutos para continuar já em provocação, entendeu? Então eu queria só, já que o senhor também tem chamado o mestre da inscrição, eu queria chamar, eu fico assim, eu passava por ele e ela fala muita racionalidade, racionalidade, chamar aqui, o homem especial, acenderá esse valor. Será como um dos combates, um processo e um dos processos. Vai no mundo, não, não. Então, lá tem tudo, é de propriedade ou de novo. Mais de 300 superiores. Onde tem um relatório na corretoria, dizendo que a grande maioria das superiores chegaram no governo antes, foram lá estados. Até estando aqui, como diz aqui o relatório, há anos, não se estavam sem documentação. E passaram a ter uma declaração, depois eu cheguei lá. Será que é razoável que a gente teria uma inscrição, não é de arrelação. Não é de uma inscrição. Então, seria a inscrição a que a gente se concorra, porque se alega um atraso, porque esse atraso não teria justificatinho, não confuso mais de 7 mil processos. Tem um relatório na corretoria, dizendo que ficaram lá antes de ele estar lá, e ele concelou em praticamente todos, com vida da corretoria. Ele era tímida por nenhuma boa implementação. Mas deu a entrada. Então, eu queria... Envolgar a razoabilidade, queria deixar mais um dado aqui, que, por exemplo, como a restrição do benefício. Será que os senhores imaginam quantos servidores há na varagulha? Eu consultei naquela 2x em números, do CNJ. Um servidor dos ministros lá. Somando-se, porque há no tribunal, que são 10 concursados, e cedidos, e tem que ter terceiros aves, no total, a varagulha tem 21 servidores. 21 servidores. Tem um ministério que não tem. que não ajudam nas questões judiciais, como ele disse na atribuição dela. Então, conseguiu me valer nenhum da Prefeitura. Então, tem a eu, que nos colocou, e um da Prefeitura que ajuda judicial, e um técnico ministerial, que já disse na atribuição para qualquer atividade judicial. na varagulha ao juiz em 21 servidores. Se a empresa vai juntar 15, 20. Então, é impossível, mas sem trabalho, domingo a domingo, certo? sete mil em processo, mais de 300 UTAs, e felizmente, quando ele foi lá, e atestou que chegar lá, mas não chegasse. Felizmente. A minha salvação, foi a cordeira de lá, que existe a situação, de atestar do trabalho, virtualmente, mas não consigo. Será todos sete mil em 300 UTAs, sem estar nenhum, não funcionar em quinta dias. Em Carnaval, eu respondo, lá, além do quadro da prefeitura, há um analista, há um juiz, há dois técnicos. Esses técnicos têm um, formado em Direito. Quem é que o juiz fez lá? Desocupou uma sala, policiais, colocou os dois, o analista e o técnico, formado em Direito, para produzir para ele, o dia todo. Uma sala de alimento, produz o dia todo, sentença de espaço, e o MP não tem analista, não tem técnico, quem chegar, e também, eu sei que a estrutura veio no núcleo, mas, ainda não está aqui. Quem chegar, só no botolinho, de salva da equipe, ainda vai encontrar, uma pilha de P.A. despachado, que está lá, importado, e está lá importado, para tirar a cópia, daquele material. depois de muito rodar aqui, eu consegui, uma outra pessoa, outro tipo, que eu trouvesse tomas, para que eles começassem, a tirar cópia daquele material, para intimar, porque não tem. Em Carnaval, que eu respondo, foi interferida, a diligência do donce ao técnico, só ao técnico. O portador general, não decidiu, né, a classificação de diligência, e, recomendou ao médico, do agente que estivesse, que está aqui, que se estivesse, tinha que impedir a diligência ao técnico. Não, só no técnico, própria motoria, de varão, matéria, de tudo. E aí, a propriedade, interfere, a classificação de diligência, e, recomenda ao técnico, não peça ao técnico, que faça a diligência. E aí, será que vai ter que ir atrasado? Isso não está aqui, provar o processo, agora, que, se eu vou, é, julgar, a reconsideração, desse pedido de diligência, e agora, vai ter, de novo, o direito a ter cumprido, cumprir, minha ideia, não sei se eu quero inteligência, então. Mas, uma situação, assim, se tem tudo isso, e quando a pessoa se inscreve, se inscreve, ela vai ser, vai ter essa missão, porque tem que criar, mais que ganhinhas. E, é, entendeu? Eu, quando ele não está aqui, eu vou ser recorrente do outro setor, esse é o setor, mas, isso aqui, acho que vai estar com a gente, se eu não está falando, como existe algum recorrente, nem que ele exija eleitor isso, esse é o setor. Mas, eu, mesmo, não recorrente do seu recorrente, inclusive, se mencionou isso, pelo recorrente. E, se ele está dando conta, que desista, do eleitoral, existe a respondência. Não está respondendo, está ganhando dinheiro, não. Quem acha, uma diária, chega lá, tudo é diária, tem interesse em revisar, tem interesse em pedir recinto, depois de três anos, foi procurado, foi arrastado. Não tem. não. Então, apesar de, de ser, fosse removido, aos dois espíritos, mas, isso é uma situação, que, está vindicatório. Por isso, que eu, recorri, eu queria que fosse julgado, não fosse existência, certo? Porque, é uma situação, se eu, se eu fosse um membro relato, eu não vim aqui, olhar com o senhor, não. Se eu fosse um membro relato, eu não vim aqui, olhar a mão de cada um dos senhores, e falar assim, porque, eu estou aqui, 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 eu estou aqui. o que é tal. Mas, eu não sou, desejoso, trabalho muito lá. Agora, sete mil processos, não se coloca o dia, o tempo todo. Não é possível. Então, eu queria, todos os examinamentos, que se há atraso, que se é justificado, que se volte, ah, o julgamento é tal. E que, a gente precisa ter feito o bom, o médico, que há um pequeno atraso, que hoje não existe mais, havia lá na sala. Mas, só acesso convencial, de cinco processos contávulos, zero convite, um eleitoral, que na época, cinco mil, quatrocentos e trinta, já mostra, quanto é, e fez aquela atraso. Então, mas, desculpa, algum desabafo aí, porque a situação, às vezes, vejo, a gente, nem que trabalho, comida do mundo, para manter, duas combates no dia, e às vezes, sem retirar o erro. Se não ações publicitárias, eleitorais, a gente diz que, muito bem, eleitorais, eu estou votando em posição, porque eu estou votando das ondas. Não está comigo eleitoral. A colega está, teve filho, a licença, e voltou para mim, e está ferrado. A gente falou, mas a gente está ferrado, eleitoral. Nenhum processo. não está ferrado. Temos mais, e de novo, perdão, eu falei para ele, eu vou falar, porque, por fim, eu tenho a resposta. Obrigada. Obrigada. A matéria está aberta, a discussão. Antes, eu gostaria de comunicar, a vossa excelência, que o doutor Lucas, que nem da ZMP, comunicou, acabou de comunicar, que vai se atrasar para a sessão. Eu gosto de saber, se eu sou o promotor do presidente, em razão de compromisso institucional na ZMP. Aperta a matéria à discussão. Doutor Maurício, é um primeiro a se inscrever. Eu queria, querido, para o relator, esse é o entendimento que está correto. A inscrição do doutor Marcelo, foi definida apenas porque ele não teria justificado a questão relacionada a atraso dos procedimentos, em alguns procedimentos, a cargo, a sua responsabilidade. É isso, doutor? É, sim. Eu vou relatar um pouquinho mais alguns atrasos. Estou com a decisão aqui, o Marcelo também está com a decisão, do Conselho Superior. Promotor de Justiça, a ETA, lá no Conselho, ele acusou, as suas solicitações, os seguintes documentos. Um comprovante de residência, em São Bíndio, é, 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 dois. Sérgio Dão, fornecida pela Secretaria da Vale da Comarca de São Bíndio, especificando a quantidade total de processos, e atestando a resistência de cinco processos, com carga, que nenhum concorrente aleatório do Ministério Público, relativos à data de 17 de 6 de 2015. Três. Sérgio Dão, fornecida pelo chefe de cartônio da 22ª Zona Eleitoral, informando que não há processo em carga ou conduz a parte do futuro eleitoral. Três. Sérgio Dão, fornecida pelo chefe do setor de estatística da Correia do Ministério Público do Estado do Ceará, esclarecendo que o requerente se encontra em dia com relação ao nível de suas resenhas estatísticas, Correia Doria, em relação à sua editorialidade, promotoria de justiça, que são bem dito. Três. Sérgio Dão, fornecida pelo informando que o requerente se encontra em dia com relação ao nível de suas resenhas estatísticas, ao Conselho Nacional do Ministério Público em relação à sua editorialidade, promotoria de justiça da comarca de São Benedito. Seis. Sérgio Dão, fornecida pela técnica ministerial da promotoria de justiça da comarca de São Benedito, informando que tramita uma telefrontoria 229 processos, sendo 133 procedimentos administrativos, 11 inquéritos de serviço público, 5 procedimentos investigativos criminals, 106 procedimentos investigativos criminals. Notícia de fato, que tem três carnes precatórias, anexando ao relatório, e que se constata que vários processos administrativos estão concluídos ao Ministério Público há mais de 30 dias. Sérgio Dão, fornecida pela Secretaria da Vale da Comarca de Carnaval, Ceará, especificando a quantidade total do processo e atestando a exigência de 117 processos concários e dois convites ao representante do Ministério Público relativo à data de 186 de 2015. Sérgio Dão, fornecida pelo técnico Michel Alvaro, do nome do Ministério da Comarca de Carnaval, informando que atrasina naquela Procuradoria, 122 processos, sendo 7 procedimentos administrativos, 10 inquéritos civis públicos, 3 procedimentos investigativos criminal e 102 notícias de fato, anexando ao relatório em que se constata que vários processos administrativos estão concluídos ao representante do Ministério da Comarca de Carnaval. 9. Sérgio Dão, fornecida pelo chefe informando que o requerente se encontre em dia com relação ao invio de suas resenhas estatísticas ao Conselho Nacional, isso tudo é referente à Comarca de Carnaval, com relação à sua respondência. 10. Sérgio Dão, fornecida pelo chefe do Centro de Estatística do Conselho do Ministério Público, do Estado do Serac, que o requerente se encontre em dia com relação ao invio de suas resenhas estatísticas à coordenoria com relação à respondência da Comarca de Carnaval. 11. Declaração fornecida pelo próprio Cunha do membro do Ministério Público, sobre as penas da lei, referente aos procedimentos administrativos que ele tramita em sua institucionalidade, respondências e auxílio, especificando a quantidade de feitos e a data do último ano da lei. Esse é o despacho fornecido. E a doutora senhora relatora, a doutora Eugenina Fumira, disse que ele preenchia alguns requisitos, mas não havia regularidade nos seus processos. Assim, considerando que não foram atendidos pelo promotor solicitante, os requisitos já precisam na Súmula 02 desse Conselho e acidentificando o embejamento interno. Razão por quê? Não considero pausinho a justificativa apresentada para trás pelo excedente do senhor motorista, o doutor Marcelo Santiago Sanchal. É essa a sequência. Doutora relatora, então, pelo que eu ouvi agora na parte final do que você acabou de ver, o doutor Marcelo apresentou as justificativas para o atraso do uso dos segmentos. É isso? Não, ele apenas enumerou as S2 e deu um número. A justificativa dele é exatamente a questão teórica de prazo mínimo de 30 dias, que esse prazo, ele falou que para os senhores referentes ao Conselho Nacional do Distrito, que é diferente a essa resolução, falou também a justificativa dele, que é também teórica, o sentido de dizer que não tem na lei do Ministério Público e do 1625 é prazo tão restrito, não há previsão desses prazos que será 30 dias, e realmente é cruel esse prazo de 30 dias para que ele coloque os dias dos seus procedimentos administrativos. Então, eu novamente pedi à doutora Guzanina saber se sentiram que ela tivesse alguma mudança, e ela respondeu, e também está no processo virtual, foi enviado por Marcelo, e disse que na comarca de São Paulo e foi observada em S2, 5 processos judiciais com o vício para o Ministério Público e 213 processos judiciais, sendo 85 processos ainda no ano de 2014, e 128 processos no ano de 2015, sem a devida manifestação do Ministério Público. eis o motivo de ela não considerar, porque em 2016 ele já estava no Ministério Público, correto? Sim, ela diz, 5 processos judiciais com o vício para a casa do Ministério Público e 203 procedimentos ex-judiciais, sendo 85, repetindo, processos ainda no ano de 2012, quer dizer, em 2012 tem 85, e 128 no ano de 2015. Quanto a comarca de Carnaval, repete a doutora Luzanino e Família, em sua sustentação, foram observados 119 processos judiciais, com o vício para o Ministério Público, sendo 21 processos. No ano de 2014, 30 processos, entre as datas do dia 1º de 2015 até março, até maio de 2015, sem a devida manifestação do Ministério Público. 73 processos ex-judiciais, ainda em 2014, e 51 em 2015, com o vício ao Ministério Público, sem a devida manifestação. Segundo a doutora Luzanino, de acordo com a comarca de 38 de março de 2013, de 14 de janeiro de 2013, o referente responde pela comarca de Carnaval há mais de dois anos, tendo tempo suficiente, salvo o próprio contrato, esse é o pensamento, para que, o mesmo digno isso, o acervo que a verga haver recebido o seu antecessor. E, ou tentado encontrar uma solução para a questão de um bom procurador general de justiça, minimizando, assim, os prejuízos aos municionados, das referências humanas. No caso, segundo a doutora, o produtor justiça recorrente apenas instruiu com a documentação, porém, ela entende, e o Conselho Superior, tudo o que já é o público, entende junto, que os requisitos do artigo, na súmula 02, parágrafo 2º e 3º, não foram definidos, e não entende como justificado a parte que ele alegou aqui. Enfim, desculpe, é em processo. É assim, eu posso? A doutora, tem a doutora Sheila, que escreveu-se antes dessa aula. Eu fiz processo em mim. Mas, é sério. O ritual tá sem funcionar. Caso doutor, também, mais sério que ele... Antes da doutora Sheila, que disse, eu gostaria de registrar as presenças do doutor Valdo, doente da Associação do Ministério Público, que já foi justificado. E essas coisas também estão aqui conosco. Pois não. Caso alguém que ele... Sim. Doutor Marcelo... Doutor... Eu mandei, através da minha assessoria, chegaram em pouco atrasado, por um motivo, por família. Justificado. Doutora Sheila, doutor... Doutor Marcelo solicitou antes de você também se manifestar, para acrescentar algumas razões, e eu gostaria que fosse feito, porque antes mesmo da senhora discutir, quem sabe, até se dissiga a sua dúvida, né? Pois não, doutor? Sra. 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 Presidente, vai ser a praia doce, sendo a salvação. Isso é uma questão de fato, doutor. Pois não. Mas vai ser. Na comarca da naval, que eu me respondo, bom dia, para o senhor Manuel Lari, com a guia, resumimento de processo, muitos desses processos, que estão em 2014, são questões policiais, remetidos à delegacia, que se instaurou, que se aportaria, a interligação direta, com as excedentes do policial, que remetem-se à delegacia, diretamente. Então, muitos deles, que estão em 2014, são remetidos à delegacia, de polícia, sete, e como eu disse, a aula da aula, Porque lá, eu vou ouvir por semana, que há, esses remetidos policiais, da atuação da delegacia, não há nenhum, até mesmo, apenas cinco. Não há uma baixa de remetidos policiais. Há remetidos policiais. É necessário de fato, porque, estou tendo, não juntei a feridão, a nova inscrição, que estou fazendo, estou tendo, do feridão, daquilo que foi mandado para a delegacia. E aqui, eu não juntei, porque não se pode notar depois que existe o processo de promoção. de ser até, nos dez dias, por isso, não foi julgado, mas antes, foram emitidos à delegacia, e lá estão, voltando. Cadê o titulado da comarca, que é anual? Intagrecência, maternidade. Pronto. em uma vez, na comarca, em uma vez, 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 na semana. Na semana, tem alguém, em uma vez, se eu permaneci aí, porque pode surgir alguma dúvida, não é? Nós estamos discutindo a matéria, e o senhor já participando. É, realmente, porque vai ser as duas, caso alguém queira ver. Exato. Doutora Cheira, estamos para falar. Doutora Cheira. São Adriano, ele disse, falou que todo dia, carnaval, tem audiência, tem coisas aqui, se ele só vai na mesa. Não. São perigidos, pergunte-se. São perigidos. São perigidos. Não, carnaval, eu vou, e um dia na semana. A pessoa tem limita a titularidade, lá, quando tem 5,5 mil, e o priorizado, a titularidade, que é a quantidade, é o acesso. Então, lá, normalmente, é um dia na semana. E o dia da quinta? A audiência. Eu tenho um juízo, em São Adriano, que eu tenho as falas todas, se fosse impresso, que eu tenho, ele puxa um domingo, ele embarca de terça, às quinta, terça a sexta, e às vezes também, acima do dia da manhã. Então, normalmente, em São Adriano, ele embarca a semana toda. Então, ele deixa um dia, e vai cargar o palco. Este dia, eu vou, faço audiência, faço processo, faço teatro, faço aprendimento, né, mas, as práticas, as práticas, são na parte do atalho, são ali, é que não é bom. Posso ir, então? Toda chega. Eu, eu, acho que, é, esse é o objetivo, até da minha manifestação, até assim, para, já, sugerir alguma, alguma solução. Nessas questões, que reiteradamente, têm sido, recorridas ao órgão especial, em razão desses evitais, do Conselho Superior. não é que, alguém esteja certo, ou esteja errado. Mas, assim, nós precisamos estabelecer, aqui do órgão especial, um parâmetro em relação a essa questão. A nossa lei 72, ela estabelece, uma relação de hipótese, que impede, e que inviabiliza a inscrição, do membro do Ministério Público, a promoção por atividade, por merecimento. e essa relação, ela se encontra no artigo 137, da nossa lei. Em nenhum desses incisos, que estão lá no artigo 137, eles correspondem, efetivamente, a, vamos dizer assim, a, a, facilidade, ou, a patronização, que foi prevista, pelo Conselho Superior, no regimento interno, no artigo 40. Então, o, o, o Conselho Superior, a palavra regularidade, é essa palavra, que tem atrapalhado, essas aferições, nos pedidos de inscrição. Porque no artigo 40, a declaração, de atuação judicial, a declaração de atuação extrajudicial, a declaração de atuação eleitoral, todas elas, elas devem apresentar a regularidade. e não existe nenhum esforço, né, da língua portuguesa, que você consiga colocar regularidade, que não seja dentro do compasso que deve ser. Então, uma atuação judicial, no compasso que deve ser, significa ela ser realizada, os processos ao tempo e ao prazo, em que são, em que deve ocorrer, a manifestação, no ministério. Então, a regularidade, ela prende o significado, daquilo que é a certidão, daquilo que a declaração deve conter. Eu penso que esse seria o caminho mais razoável, seria, o membro do Ministério Público, que posture uma promoção ou uma remoção, por intimidade ou merecimento, ele deve apresentar a regularidade, a certidão atual, vamos dizer, da sua atuação judicial, extrajudicial e eleitoral. a regularidade, ou a irregularidade, ou o declaramento dessa irregularidade, ou o declaramento dessa regularidade, ela deve ser aferida, no momento da apreciação, do pedido de remoção ou de promoção, por atividade ou por merecimento. porque na hora que a declaração, a certidão, de vida da regularidade, ele é um fato impeditivo à inscrição, o pedido de inscrição, ele já está antecipando uma avaliação meritória da atuação do Ministério Público em determinada promotoria, segundo as condições daquela promotoria, especificamente daquele lugar, e isso cabe ao conselho superior avaliado. Quer dizer, a palavra, declaração de regularidade do serviço judicial, declaração de regularidade do serviço judicial, declaração de regularidade do serviço eleitoral. Então, essa declaração, essa palavra, ela, de fato, tem perdido a interpretação e tem viabilizado essas inscrições, por isso que temos recebido tantos recursos aqui no ano especial. Seja porque, às vezes, o membro não lhe é dado a oportunidade de ter o pedido indeferido de juntar um outro documento, seja porque, efetivamente, o membro não se encontra precisamente no significado dessa palavra regularidade. E aí, eu fico realmente delicada. Como é que, já no pedido de inscrição, você afasta do conselho superior a possibilidade de aferir todas as circunstâncias em que aquele trabalho é realizado em determinada promotoria, seja pelo membro de remoção ou promoção. Por outro lado, eu compreendo que o que está escrito no regimento e nesse contexto é para, de uma certa forma, estabelecer um filtro, um filtro, vamos dizer assim, peneirar um pouco preliminarmente para que, efetivamente, as pessoas não se inscrevam. convosco, é uma palavra que não é muito adequada, mas não se inscrevam de garantice. Ah, vou me inscrever, vou me inscrever e pronto. Então, nós precisamos encontrar, aqui no álbum especial, acredito que aí no deliberação de um julgamento de um caso convence ou outro assemelhado, poderá, então, orientar a conduta e de apreciação do Conselho Superior nessa questão dessas declarações. É nesse sentido que eu quis me manifestar até para já sugerir à relatora se fosse possível que o voto dela já apresentasse algum caminho nesse sentido, porque é demasiadamente importante que aqui a gente estabeleça esse ponto, esse fiel da balança. Qual deve ser o mínimo ou como deve chegar o promotor no pedido de inscrição? O que ele tem que apresentar e que isso não impeça de participar do setanto, de atenção para a sua conduta funcional, mas que também isso não alargue uma porta que todo mundo, ah, já que não tem regra nenhuma, eu vou começar a fazer pedido de inscrição aleatoriamente. Mas, de toda forma, a palavra regularidade, da forma em que ela se conta, no artigo 40, nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 40 do Regimento Interno, ela tem fechado a possibilidade, inviabilizado a possibilidade de que situações singulares de atuação, de condições de comando, ela seja apreciada pelo órgão pelo Conselho Superior. Eram essas as ponderações, Sra. Presidente. Muito obrigada. Boa noite, doutora. Eu gostaria de acrescentar também, se eu posso fazer, no tocando esse aspecto de regularidade, a visão do corredor deve ser, na verdade, uma visão formalística. Ele dá os dados matemáticos mais caros ao julgador, obviamente, nesse conceito de regularidade, ter respeito, como disse, ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Eu sempre fiz assim, se eu pego uma promotoria, cujo promotor é atuante, está cumprindo com os seus deveres, e herda 800 processos do antecessivo, aí estes 800 são acrescentados 5 mil processos. no momento que eu vou julgar, e nós sabemos disso, que essa gravidade deve ser examinada, dentro de princípios de proporcionalidade. Não há necessidade que esteja zerado. Eu conheço colegas que estão aqui zero, mas que não são ótimos procuradores, nem são ótimos promotores, não. Eu realmente, o meu parâmetro, num caso de colegas, mais de 2 mil processos, é o seguinte, normalmente eu utilizo, dois terços estão sendo, e os mais urgentes, os mais, que requerem o maior cuidado, como nós sabemos quais são, a segurança das pessoas, a vida das pessoas, então se estes estão preenchidos, dois terços normalmente, eu entendo, num acervo como este, neste, que o promotor está e ela, este é o mesmo que ele. É claro que o assunto também discutiu com o congelador, porque ele está fazendo o trabalho dele, se eu fosse o congelador, eu também farei a avaliação matemática, mas no momento de se votar, nós temos que ter, observar como foi lembrado, o princípio da razoabilidade, e da proporcionalidade, e afinal não é um risco. Mágico. Muito obrigado. O congelador, que eu queria fazer a indagação dele. Eu não. O congelador aumentou. Porque também tem o princípio. Está no papel dele, mas nós somos julgadores. Nós temos que ir lá. Desculpa. Só uma... Ação institucional, tem sido muito debatida de novo. Doutora, só desculpa, só que o exemplo do Dr. Zé Paulo já se inscreveu antes. O senhor... É bem rápido. É bem rápido. Doutora. Doutora Zé, essa matéria, doutora Chega, me disponível com tanta maestria, uma análise, mais do que coerente, no momento próprio. Literalmente, temos tido essa... essa matéria em pauta, e que às vezes, causa até um estado, porque, como algo revisional, muitas vezes nós ficamos assim, tanto quanto preocupados, para que haja essa animosidade entre conceito superior e especial. Mas aqui é o nosso papel revisional. do Dr. Zé Paulo. vejo também, além de tudo que a doutora Chega falou, e com muita sabedoria, eu posso saber se é completa, sempre, com muita... cuidado e zero. Mas eu queria também ver, que temos que analisar num caso concreto, como por exemplo, quando expõe um colega, que tem uma comarca titular, onde ele tem a prioridade, sobre pena de um gravame maior, na sua conduta funcional, ele tem que sacrificar da medida, tem que tirar um dia desse trabalho género, por demais... estafante, ele tem que ir. Então, eu concordo plenamente, que é preciso analisar cada caso, porque isso é um problema estrutural. Isso é um problema estrutural. E nós não podemos prejudicar alguém que queira ascender na sua carreira. isso é que é uma coisa que deixa uma marcha mais... E cumpre a consciência. E cumpre, de certa forma, tendo um princípio de razoabilidade, como vossa excelência bem frisou, e que é bem adequado, e que se incorpora muito bem, o raciocínio que eu quero chegar, tem que se levar em conta disso. nós temos um problema estrutural. E por isso, não podemos fazer com que isso vá trazer um problema. Agora, como bem disse a doutora Cheira, que essa janela não seja de uma forma interpretada no sentido muito... que deixe muita flexibilidade, e que alguém não tenha a devida... examinar os princípios, tudo que está dito na nossa lei orgânica, tudo... o regimento, se temos que fazer alguma coisa que possa moldar dentro da realidade, razoável. Então, eu queria só acrescer essa reflexão. isso é um problema estrutural, e que cada um vai estar pagando de uma forma até indevida. Obrigada, doutora. Consegui a trazer. Como eu ia dizer, aqui no local do órgão social, esse sistema tem sido debatido exativamente, que os recursos são sempre frequentes. Frequentes aqui no órgão especial. Então, isso traz para a gente um problema, que seria o meu observar, que faz a revolução, no sentido de quê? Primeiro, o Conselho Superior do Ministério, porque ele age, ele age, ele libera, dentro do que a nossa regulação interna já tem. Ou seja, tem regimento interno, o Conselho Superior do Ministério, porque tem uma revolução, que também trata, deixar. Então, resta o Conselho Superior, que elaborou, que nós mesmos, que elaboramos, concorrendo para a feitura dessa legislação interna, é refletir, a respeito da modificação dessa legislação. Então, o que é que nós fizemos? Inclusive, há uma regislação interna, se você tem acreditamento do Conselho Superior, ele é bem contemporâneo, ele é bem novo, e no qual a associação passou entre outros. E por que, que na ocasião não se condenou a refletir isso? Aí fica esse eterno debate, se cumpre ou não cumpre o regimento? Se cumpre ou não cumpre a revolução? Isso. Se o promotor de justiça X é cumprido com as obrigações dele, e demonstrou tais suprimentos dessas obrigações, no momento em que ele requeriu a inclusão, a promoção ou o remoto, por merecimento ou pela dificuldade, ele requeriu igualdade de condições com o doutor Marcelo, e com outros que também requerem, e que o Conselho Superior defere o pedido, porque aquele membro do Ministério Público cumpriu com o indivíduo da promoção do incentivo. Então, doutora Presidente, fica aí, senhores deputadores, e dos nossos colegas, fica aí, se vamos dizer assim, entre aspas, esse abacaxi, entre aspas, certo? Não é que eu queira, não é que eu queira levar a coisa a... 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 especial, resolvamos tudo, dignamente, dignamente, ou, como diria, nosso Presidente da República, e o turno em alguma vida. Então, realmente, pra... pra nós, é muito difícil, e é que os três pessoas, entendo eu. Porque, às vezes, o membro... É... Doce, você me dá uma... Doce, doutora Presidente, só terminando meu pensamento. Às vezes, o membro que enxerga o que está requerendo, que está candidatando a promoção da remoção, por agitarem o convencimento, então, não é realmente um bom profissional. Mas, o que é que nós devemos fazer? Ou nós devemos agir em frente à nossa legislação? Né? Né? Então, ou nós modificamos essa legislação, dentro da razoabilidade, como tem com a excelência, ou, ou, ou nós iremos ter, sempre, é, é, cair nessa, nessa, nessa problemática, que nós temos. Doutora Zé, só para falar. Só para falar, só para falar que, também, aí, o caso do senhor falou, está se quebrando, também, o princípio. O princípio é o que? Ele já está iguais nos desiguales. Sim. Também, eu tinha um princípio quebrado. Porque, se fulano está com o trabalho do centro, e, e, está de acordo com as normas, da, assim, do ano 2, do ano 3, o outro está, e vai ser, e vai ser, vai ser. Vai ser. Exatamente. Ele tem que estar desigual. Foi exatamente isso, o que eu disse. Essa concorrência, agora, eu, 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 me agrego à doutora Cheira. Essa concorrência só vai existir, foi, até o momento, e que o cantor conscientemente cuidadosamente vai examinar caso a caso ou seja, você impediu a pessoa de concorrer mas eu acho que até pode ser invocada as obras podem ser invocadas no princípio do acesso à justiça você está enfiabilizando a possibilidade de alguém ser analisado por algum sentido essas coisas a gente tem que muito cuidado, agora eu gostaria de deixar com a palavra, depois doutora doutora López obrigado, presidente sempre vindo com muita elegância as sessões dos órgãos colegiais bom dia a todos primeiro a gente fica aqui minha pessoa, o atraso, nós estamos numa reunião lá na concessionária da Mercedes-Benz fazendo um convênio para convivcar os novos e também com os contos do projeto bom, é mais uma facilidade nós estamos descomodando aqui nos associados pode ser a gente está sempre lutando pelos nossos pioros quem está mais rápido o gerente do artigo pode ser bom, mas deixe deixe bom, mas só fazendo essa investigativa breve e também aproveitar a oportunidade para endossar integralmente os argumentos da doutora Chega sempre com muita propriedade e conteúdo uma visão clara sobre o tema visão essa que foi complementada de maneira muito percociente para o doutor Ligelário e para o doutor Zé Brown o grande problema que nós enfrentamos no Ministério Público hoje e esse problema se reflete nos pedidos de promoção e remoção é a nossa falta de estrutura é um problema alarmante e geralmente os promotores se refletem a comunidade do Ministério Público que tentam fazer o trabalho são os que sofrem mais porque quanto mais todos nós sabemos quanto mais trabalho nós fazemos mais trabalho ganha e aí a falta de estrutura ela nos assona de uma maneira muito mais forte no caso concreto eu conheço o trabalho do doutor Marcelo Poca ele veste a camisa do Ministério porque é uma abnegada e por causa disso está sofrendo problemas nos defendimentos dos bíblios de promoção a corrigidoria faz um exame objetivo está no papel o doutor Tiberto está no papel dele agora no julgamento desses medidas nós temos que analisar com razoabilidade o que está em jogo aqui não é o mérito da promoção ou da promoção do merecimento mas apenas o deferimento da inscrição impedir que o colega tenha acesso a uma disputa nós não estamos entrando no mérito aqui se o doutor Marcelo merece ser removido ou promovido nada disso do merecimento mas apenas a possibilidade de poder concorrer a nossa lei ordem do Ministério Público ela é bem clara quando diz que o promotor fica impedido de ser promovido ou removido ela não diz o promotor fica impedido de concorrer a uma promoção ou a remoção então com base nisso e assim nós na associação entendemos que não se pode alargar com interpretação do texto de lei para acolher o direito se a lei fala bem está impedido caso haja atraso e aí esse atraso vai ser mensurado por mérito da questão nós não poderíamos alargar a interpretação dessa com base no regimento interno do conceito superior que é o ator administrativo ou seja inferior a nossa lei ordem então nos alçamos integralmente os alunos do Dr. Cheiro Dr. Gerardo Dr. Teval esperamos que a sugestão de que o recurso do colegio do Dr. Marcelo seja por vir e a inscrição dele seja deferida para quem possa concorrer com os demais colegas e aí sim o mérito vai ser avaliado quem tem o merecimento para o caso concreto ou não ou se for por antiguidade o mais antigo seja envolvido ou promovido é só isso obrigado Dr. Glorraine está no regimento interno mas o excelente há de compreender que o senhor me desculpe quer dizer que eu não tenho o entendimento interno do presidente da associação só falar após os procuradores mas quem pensa né eu não sabia eu também não sabia a senhora a senhora vai verificar o nosso excelente está perdoando bom o que eu entendo o que eu entendo dessa agitência é carregando a bateria 02 é está vigente existe o registro interno do conselho do conselho do conselho e existe a nossa lei complementar no entanto tudo conduz para o momento da inscrição não vai se falar dois e outra oportunidade como requer o reconhecimento ele está tendo uma oportunidade para uma segunda fase esta segunda fase não se pode pontualmente decidir não hoje ele pode não pode não pode não pode decidir pontualmente deixando esse ano a doutora cheira tem razão de que a estrutura se resolva isso até porque como disse a doutora brasileira o novo regimento interno do conselho superior não não ficou então se não houve modificação é o momento da inscrição não há de se falar em outra oportunidade com o cheiro no momento da inscrição infelizmente o colega não estava com os trabalhos em dia e principalmente os trabalhos da respondência inclusive no processo administrativo como ele bem salientou aqui processos que foram devolvidos na delegacia de polícia que já estavam em tempo bastante elástico sem que ele cobrasse do delegado que é todo esse processo desse inquérito então isso é o trabalho de dirigência do promotor de justiça o promotor de justiça tem que ser vigente se ele vai uma vez de semana eu não sei se nessa comarca mas em todas as comarcas do interior existe um servidor de ministério existe alguém que está lá para auxiliar o promotor de justiça então esse trabalho tem que ser efetuado esse trabalho tem que ser vigenciado não pode mandar retornar inquérito para o delegado sim depois não cobrar ficar lá e ver esse excluente até que o delegado resolva mandar de volta esse inquérito para o promotor de justiça infelizmente é uma falha é uma respondência mas é uma falha e eu digo isso porque eu fui uma das promotoras de justiça que tem vários colegas que sabem dessa história que trafeguei eu até brincava que eu viajava o carro que eu construí caminhão eu trafeguei pelo interior do Cariri em demasia e eu colocava não tinha na nossa época não tínhamos ninguém trabalhando conosco nós tínhamos algumas benesses que hoje nós temos os promotores têm e nós tínhamos que colocar em dia o trabalho até porque para sermos promovidos as exigências eram mais mesmas não é então infelizmente colega eu não até vejo qualquer possibilidade de outra oportunidade como vossa excelência assim requer porque existe a súmula 02 existe o regimento interno do conceito superior assim delimitando a oportunidade entendeu e se há de futuro houver uma situação porque persiste na atualidade esse momento eu quero gostaria registrar a presença do doutor Luiz Eduardo também previamente o doutor Luiz Eduardo isso relacionado então na início eu queria só fazer uma coisa eu queria aqui até também para falar logo eu queria aqui colocar quatro festezinha bem objetiva ali para que se possa sobre ela se pensar agora quando um colega faz um pedido de inscrição ou repulsão ou por atividade ou por envelhecimento que essa equipe aceita então não se pode mais um momento dar a felicidade de um envelhecimento saltar questões que deviam ter sido recebidas no momento da inscrição por quê? porque ali o que vai se analisar ali o que vai se analisar é se o candidato em confronto com os outros candidatos na concorrência pura e simples daquilo que os candidatos colocaram que o demais colocaram se escondeu aquele que melhor ou se ouve ou que melhor desempenhou as suas funções no caso do município então essa é a primeira questão segunda questão acho que o outro no 02 no conceito que eu não sei como é que o outro ela colocou ao contrário do que a doutora mencionou no meu pensamento a meu respeito respeito em todo o que a doutora falou mas ela colocou as suas funções no fim do lugar por exemplo o candidato que não apresenta o documento que tem feito a inscrição ou o candidato que não apresenta o documento eu tenho que defender a inscrição o candidato que não justifique mais rápido eu tenho que defender a inscrição da mesma maneira eu tenho que defender a inscrição do candidato que não se encontra regular ao meu juiz de valor como o exercício das suas funções e aí o mais importante não há para que o Conselho Superior deixar de entrar nesse mérito não tem como o Conselho Superior no momento da inscrição examinar a questão da regularidade agora decidir a questão da regularidade ainda não é outra questão deve ser analisada no momento que ele diz mas é uma outra questão por exemplo é razoável é razoável eu considerar o candidato regular vamos dizer assim quando ele tem uma só promotoria e que tem um monte de processo atrasado processo inicial processo administrativo ou por outro viés seria razoável eu considerar como discutir todo o seu dever o candidato que responde por duas três promotorias então esse juiz que vai logo a dois dias tem que ser feito não há como o Conselho fugir ele tem que ser feito no momento do vídeo de inscrição não tem como dessa liga porque quando o colega tem a solução de inscrição o exame que vai ser feito é o último exame porque aí se vai verificar o que ele fez em confronto com o que o candidato então ele tem como se não tem como se abandonar esse viés certo então essas são as questões que eu queria colocar quando o presidente só o que o doutor Alenço falou entende-se eu acho que aqui também o presidente que no primeiro momento há que se atentar para os requisitos os requisitos necessários para aquela inscrição diria-se como se fizesse um confronto pelos dois candidatos quais que eles estão realmente atendendo aqueles requisitos que são previstas em respeito de termos mas um bom você os pressupostos de administração é mais ou menos isso é reportando-se ao TPC num exame assim de fazer um contrato é mais ou menos isso se eles acham mais ou menos isso não é que a gente vai ser avaliado se ele é o profissional competente se ele é o profissional que está sempre presente se ele é um profissional que realmente cumpre com as obrigações de seus deveres do ponto de vista funcional mas sim os requisitos de administratividade eu enxergo deste ponto eu acho que normalmente ele se foi vamos dizer assim vou seccionar essa legislação que eu me refiro é o regimento que tem a súmula no momento em que a gente foi confeccionar a essa duas leis fica exatamente nisso no primeiro momento e no segundo momento o primeiro momento não é que vem conversar no segundo momento a avaliação do profissional na sua vida funcional eu acho que é mais ou menos por aí eu tenho assim agora o conceito pelo arco futuro vamos dizer assim entender que não é radioar o arco do arco então arco futuro sentar e debater o arco e modificar ou não aquelas tropas aquelas é é todos que estão fortes nessa legislação eu eu tenho já que é forte podemos começar a votação sim né doutora desculpe pode eu proferir o voto tem razão desculpe é eu me senti bastante prestigiada com os debates que ouvi os colegas todos com interesse de participar é e buscar soluções este hoje é o meu primeiro voto no órgão especial do Ministério Público estou aqui para o meu leveiro como casa de órgão de recursos evidente que não poderia começar o voto sem fazer uma pesquisa de todas as decisões desse órgão especial antes que a minha possa então eu fiz a pesquisa de todos tem todas as decisões inclusive as atas em que houve votação nessa casa nesse motivo estão aqui todos em forma física caso alguém tenha dúvida ok então agora vamos a colocação do voto propriamente dito a decisão é que é a loucura de adescrever e viver o bem mas com base na documentação coletada ok a decisão do Conselho Superior de Chacupo a recorrida com base com a plena de cultura dos amigos maridos com mira observou que o recorrente destruiu o seu redireiro encontrou os documentos obrigatórios com o prazo concedido em diligência de 48 horas por isso os requisitos necessários previstos para 2º e 3º da Sunda 02 e artigo 31 do regimento do Conselho Superior de Chacupo bem como o artigo 40 item 2 do Conselho Superior cujo artigo 40 diz o seguinte sobre pena de indefinimento a inscrição para promoção ou remoção de uma atividade ou um vencimento será excluída com item 2 declaração de regularidade do serviço do eixo judicial inclusive eleitoral fornecido pelo próprio membro do Ministério do Chacupo referente aos procedimentos administrativos que transmitam em sua escolaridade respondência e auxílios especificando a quantidade de feitos e a data da última argumentação então o artigo 40 sobre pena de indefinimento e inquecedores do Conselho nos debates giraram todos em torno desse artigo 40 destacou a senhora relatora que no seu sentido o recorrente não apresentou justificativa plausível para o volume de processos judiciais e exjudiciais sem documentação do ministerial a seu cargo por outro lado o recorrente aqui em sua avaliação de regularidade de serviço disse que deve ser analisado o método deve ser analisado somente quando da processão do método certo então ela disse que avaliou e o senhor disse que essa avaliação deve ser concluída assim para a solução desse conflito entre a decisão recorrida e o recorrente de ser custo buscamos julgamentos e procedimentos desse órgão especial sobre o mesmo tema então eu encontrei no recurso número 1 recurso número o novo deixeiro que usou os requisitos do artigo 40 inciso 1, 2, 3 do recurso e bem como a suma 02 parágrafo 1 e 2 é datável essa decisão do 24 de março em cuja ata eu vou estar aqui conosco teve dois votos que não foram favoráveis porque foram votos da doutora Cheira Pitombeira e da doutora Maria Leves recurso número 89, 25 parágrafo 2015 que fez relatório e falou pela Maria Cássia Moreira e o interessado pelo doutor Rodrigo Dilma Ferreira a decisão desse órgão especial foi a seguinte pela manutenção da decisão do conselho sobre o ministério que definiu o pedido inscrição no concurso de promoção quando o preenche todos os requisitos do artigo 40 inciso 1, 2 e 3 do novo regimento e a dos requisitos da súa 02 parágrafo 2001 2012 foi tratada essa decisão do dia 23 de abril de 2015 cuja ato também está aqui conosco e também as duas colegas mantiveram-se como dissidente na decisão do voto foram votos dissidentes a doutora já citada Cheira e Neves terceiro recurso recurso número 89, 60 2015 relato da doutora Vera Maria Fernandes Ferrais interessado a doutora Larissa Teixeira saudável a decisão desse órgão especial foi pela manutenção da decisão do Conselho Supremo de Chacumbo quem definiu o pedido de inscrição no concurso de remoção por não preencher todos os requisitos do artigo 42 bem como da suma 02 02 barra 2012 datada essa decisão no dia 13 de maio de 2015 cujo ato também está conosco disponível para a casa ou a obra especial queira com o voto dissidente das colegas já citadas o último recurso é o meu quadro o meu quadro sempre tem um barra 99 2015 e tem do relator doutor José Maurício Carneiro essa é uma decisão que ele adentrou até ao princípio eu gostei dessa decisão é a meta com todas as decisões aqui então esse é o último pensado desse homem especial ele é foco é o caso interessado do Dr. Léon Riqueira Ribeira de Alvarenga e a decisão foi para a contenção da decisão do Conselho de Supremo Michel que definiu o pedido de inscrição de promoção e remoção por não preencher todos os requisitos do artigo 40 ele tem 12 bem como o regimento interno da súmula 02 para 2014 essa decisão está no dia 12 de agosto de 2015 então são esses os julgados do longo especial são julgados em termos objetivos são atos em termos objetivos e todos os quatro julgados foram pela manutenção da decisão do Conselho Superior do Ministério do Ministério é uma manutenção essa de que se cumpra se cumpra o regimento interno bem como a súmula 02 então eu tenho eu que esse homem especial antes de essa minha chegada já havia julgado bastante sobre os termos teóricos sobre as interpretações sobre as argumentações desses quatro colegas bem com grandes relatores no caso aqui presente a doutora Maria Ferraz o doutor Maurício que está aqui presente a doutora a Cássia aqui presente então acredito que essa matéria já foi bastante pensada de forma objetiva como é o pensar de um órgão de recursos uma câmara de recursos uma câmara de recursos no caso do órgão especial é essa câmara de recursos ele observa de forma objetiva o que consta na decisão e o que consta na documentação do próprio interessado a excelência anexou os documentos mesmo que havia anexado antes com as suas razões de posterior avaliação cujas essas suas razões eu citei que essa casa o órgão especial em quatro decisões foi com sentido contrário diante desse julgado entende essa relatora que não existe mais motivos para discussão acadêmica da sua 012 e do artigo 40 do inciso 1 e 2 do regimento interno do conselho superior do ministério público neste contexto entendemos que na discussão dos procedimentos de promoção e ou remoção existem atos a serem praticados pelo interessado tem participado certamente pela injeção pública e o recorrente sem dúvida nenhuma não atendeu os recrises legais conforme está evidenciado na decisão do conselho superior do ministério público bem como não apresentou justificativa pausa e pagou atraso no seu serviço funcional assim pelo escojo e leitura das argumentações das partes por interrimento do recurso no sentido de manter na íntegra a decisão recorrida do conselho superior do ministério por seus novos fundamentos de juízo e consequentemente revolve em todos os termos a medida liminar conselhida no edital 0,294 2015 que deve seguir o seu curso regular assim determina o ativamento desse meio após a ciência do intergastado é com voto excelente especial do nome especial doutor doutor lisa eduardo com vota desculpa desculpa doutor lisa doutor doutor da presidenta eu já fiz a doutor que eu também será uma uma de está colocando uma de marcói e eu ouvi a que ela escorreu e ela exatamente pontuou todos os casos da pegada dela especial de julgamento nessa mesma matéria então eu realmente eu fico triste de ter votado mas eu não tenho outra saída eu vou votar uma relatora para a deputada pelo excelente caráter por ela não eu vou tomar o Luiz Carmeiro se me bota senhora o o o aparentemente que o a que foi citada pela nova da força o caso do Dr. Charles se não me me mal a memória era alguma documentação que eu vinha apresentar eu tenho caso que parece que o 72 eu não me recondo bem e ele então resolvi apresentar essa documentação de 188 até 22 A questão que me parece um pouquinho, o doutor Marcel apresentou toda a documentação, inclusive os processos que estavam na formática naval, estavam paralisados ao longo do tempo. Mas que essa situação me parece plenamente limitada em função, por fato que eles se encontram respondendo, respondendo a situação e a tendência, considerando que a formática naval havia noitado conhecimento de causa. O doutor Marcelo, o doutor Marcelo, o doutor Marcelo, o doutor da documentação estabelecida pela Assum. Inclusive, as certidões relativas, a sua respondência, efetivamente, constava alguns processos que não estavam sendo implementados dentro do plano de indivíduo, mas que não veio entender, essa regularidade está mantida por conta da situação de respondência que ele tinha lá, que funcionou um grande número de processos que existiam lá na comparação de indivíduos, que não era o que era humanamente impossível para ele manter as duas provadorias atualizadas. E nós, como qualquer promotor de indivíduo, a gente vai preferir uma empresa atualizada, coisa que eu também faria. Então, senhora Presidente, por conta disso, eu vou pedir venda à nova relatora e vou definir o seu recurso para considerar regular os seus serviços na promotoria de carnaval, né? Doutor, antes de eu passar para o doutor Valde, eu também gostaria de apresentar o seguinte, doutor Zéia Fábio, que eu sou um amigo. Doutor, todos nós sabemos, e ela sabe que é muito estudiosa, muito preparada, que fazer justiça, como bem disse Aristóteles, não é apenas tratar igualmente os iguais, mas também tratar desigualmente os desiguales na proporção das suas desigualdades. de todos os julgamentos que fazemos, não é tão importante quanto o que fazemos sobre nós mesmos. e são uma coisa que eu reflito para que podamos assim tê uma abstinência maior o Hao e julgar os outros. Veja bem, a doutora Zéia com muito cuidado e com muita perdiência fez uma análise reflexiva sobre aquilo que há ao meu sentir, como bem disse o nobre representante classista, a própria Lei Maior, ela não restringe essa janela. E no momento que refletimos, e o próprio doutor Maurício, que teve muito zelo nos seus trabalhos e foi corrigidor, uma experiência a mais, e logo viu de perto a realidade de cada um, é assim, também temos que refletir que cada comarca tem a sua peculiaridade e o seu contingente de trabalho, uma uniformidade de trabalho. São muitos, que temos comarcas complexas, mesmo aquelas de início de carreira, que tem um dimensionamento maior de trabalho. Então, que nesse momento em que Gilqueno, no seu caso, em busca do equilíbrio de justiça, para que assim até não se tenha um desistindo a alguém que o próprio ex-corrigidor diz que tem uma folha de serviço retratada e reconhecida. Dr. Marcelo, em alguma oportunidade, tem visto o seu trabalho e acompanhado. Então, eu vejo que no momento em que refletir, e que o colegiado leva em conta, mesmo dentro dessas decisões, que talvez até possamos ter participado, mas a cada dia, uma academia a mais, é um conhecimento a mais, é uma reflexão maior. É uma interpretação, depois de ouvir cada um de quem é assim, se chegam a uma realidade, mas com um senso de justiça. Portanto, eu prefiro, acolhendo não só as reflexões do Dr. Maurício, mas que se leve em conta tudo aquilo que a Dra. Cheira diz na análise, até o seguinte, da matéria. Obrigada. 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 Eu também, senhora relatora, quero primeiramente parabéns à doutora relatora e dizer que eu tenho que ser coerente com os votos que estão felizes em todos esses processos que ela anunciou, e lamentar a situação do doutor Marcelo e o seio de ciência próprio que é o doutor, mas que, infelizmente, não está preenchendo os planos da 5G2 para crescer o que está em vigor. Então, eu ativivo os votos que eu vi anteriormente e volto com a relatora e faço todos os argumentos. Eu estou deixando a sua vota. Bom, eu forçaria de justificar o voto. Obrigada. Porque nem sabia dessa quantidade de votos que foram feitos, dessa forma que eu sempre tenho me posicionado nessa linha que reforcei hoje. Bom, eu discordo da relatora em vários aspectos do voto. Um deles diz exatamente, tem que assiná-lo, para a impossibilidade do órgão especial de rever e examinar esse dispositivo que está na resolução zero, essa resolução no regime idéfico do Conselho do Supremo. Eu acho que cabe ao longo especial, na apreciação dos recursos que atingiram, colocar o norte, o mundo e não necessariamente aguardar com a modificação do regimento do Conselho do Supremo. Se fosse assim, nós não teríamos uma evolução do caso, das leis, das normas. Não existe, por exemplo, no Brasil, o casamento civil homoafetivo. Mas existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo esse casamento como legítimo civil e os cartórios tiveram que, vamos dizer assim, no qual ela se virar para realizar isso, não obstante que não esteja ainda expresso na legislação civil. E assim se dá com as transformações e com a mudança da legislação. Bom, esse é um ponto. O outro ponto, precisamente, é o artigo 40 do regime. Quem diz, o artigo 40, ele fala, no cálculo do artigo é, sob pena de interferimento, a inscrição para promoção ou remoção por atividade ou merecimento será instruída com... Aí é a lei que eu vou dizer naquela 721. Na nossa lei, o artigo 137 diz da seguinte forma, não poderá concorrer à promoção por atividade ou merecimento o membro do Ministério Público que eleita aos incisos do 1 ao 5º. O artigo 40, em nenhum momento ele diz assim, os incisos do artigo 137 e mais. Ele traz uma nova versão, uma nova redação, ele cria novos requisitos de inscrição. E aí a questão jurídica que eu acho que cabe ao alvo especial para começar é a lista do artigo 137, é números altos ou não? Poderia o Conselho Superior ampliar essa lista? Sim ou não? Em podendo ampliar a lista para realizar um filtro que pudesse realizar, promover o tratamento iguais, por iguais, desiguais, 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 como iguais, qual seria a forma mais abertada? Penso eu, que o Conselho Superior poderia estabelecer essa regularidadezinha aqui, que está dita, de outra forma. Sem ferir os incisos que estão previstos, prescritos em uma lei complementar. Os regimentos, as portarias, as instituições normativas que têm isso, elas são para aclarar como fazer. E não para criar novas regras e inverter as regras das leis hierarquicamente superiores. Então, no caso, essa palavra regularidade, ela tem criado uma grande dificuldade na interpretação. Porque sempre vai ficar nesse critério subjetivo que o doutor Marius colocou aqui. No caso específico do doutor Marcelo, do recorrente, então ele está regular. E no caso específico de não. Cada vez, essa singularidade, essa subjetividade terá que vir aqui e seremos nós os sabedores dessa singularidade de cumprir ou não cumprir o dever funcional regular, desde que não. Eu acho que o entendimento deve ser declaração do serviço judicial, comprovado por certidão e motivação por determinando os eventuais retardamentos. Eu acho que esse é o requisito da subjetividade. Você apresenta a certidão do cartório, apresenta a certidão da promotoria da atuação judicial, a certidão da atuação eleitoral e você justifica os seus eventuais atrasos e as circunstâncias da sua promotoria. Juntando isso aí, você terá ou não se obede de inscrição. Não juntando, você pode ser, não teve a oportunidade de fazer, poderá ser deferido. Mas não porque você não demonstrou concretamente que aquele inquérito que deveria ter sido apreciado em 30 dias, e veja, na resolução 101 do Conselho Nacional, os 30 dias que ele provoca para 90, ele, no Conselho Nacional, diz que você tem que justificar. Ora, na hora que você lê para justificar, como dizia uma amiga minha, era melhor eu fazer a análise, porque já leu tudo, já analisou tudo, aí eu vou justificar. Então, você já viu o trabalho daquela análise. Então, de toda forma, você já examinou. Ocorre que no caso do regimento, simplesmente não houve, foi o tempo para fazer. Não houve tempo para examinar a informação que tinha, nem justificar os 90 dias, conforme é insistido pelo Conselho Nacional, e até às vezes dividir a dificilência. Não houve o tempo. Não houve o tempo, porque 5 mil processos, mais ou menos 500, a matemática é fácil, são 6 mil e 500 processos. Com deslocamento, com 9 dias, com 7, desculpa, 7 mil processos. Com deslocamento, com 9 dias, não deu tempo. Não deu tempo. E aí, vamos ficar cada vez a dizer que isso é regular ou é irregular? Não. Eu penso que esse dispositivo do artigo 40 não deve ser interpretado a fé e fogo. Essa regularidade aqui não é... São 15 processos, 15 processos têm que ser atendidos nos 30 dias. E acho que é assim que o órgão especial deve se orientar para preciar. Não esperar que daqui a pouco, daqui a quantos anos, ou daqui a quanto tempo, menos ter isso, o regimento do Conselho de Ferro seja alterado. Por isso, acrescentando um pouquinho do doutor Maurício, mas, mais precisamente, em razão desses argumentos, eu voto, contrariamente, a relatora e acolho do provimento ao recurso. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada. Doutor Luiz Eduardo. Senhora presidente, senhor corredor, senhora secretária, senhor presidente da Associação Sereste do Ministério Público, colegas e procuradoras e procuradoras. Toda regulamentação diz respeito a uma montura. Ou seja, o fato é corriqueiro, acontece sempre, então fica uma relação para todo mundo atendido. E, no direito consuetudinário, nós temos os casos dos precedentes, que agora o direito brasileiro resolveu também trazer para si. Graças a Deus, que no direito brasileiro, de acordo com a tese doutorada do doutor Mourão, ele diz que nós temos até mais cautela nos precedentes do que o direito americano, do que o direito inglês. porque, já que o nosso direito é codificado, então, os precedentes da gente devem ser examinados com muito mais minúsculas. O que é que nós fizemos nesse estudo, nessa discussão, sobre o caso do doutor Marcelo? Veio o voto da relatora, a relatora trouxe todos os votos anteriores, achei esquisito que ela disse que só votaram contra a doutora Sheila e a doutora Neves, quando o meu nome acompanhou esses votos, e muitas das vezes, e me deparei com o pronunciamento do doutor Mourinho. E o doutor Mourinho chamou a atenção que a gente deve sair do precedente. Não é igual, não. Por que é que não é igual? Por causa desta, 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 desta situação. Ele mostrou, o doutor Mourinho mostrou de forma muito clara, que a situação apresentada pelo doutor Marcelo não era idêntica a esses outros casos que foram julgados. E por que não era idêntica? Porque ele tinha uma situação peculiar em uma comarca peculiar e com uma situação de trabalho peculiar. Então, são peculiaridades que não podem fugir à nossa apreciação. Em seguida, doutora Sheila, doutor Zé Valdo, veio e acompanhou o voto do doutor Maurício. Em seguida, doutora Sheila veio e fez as suas ponderações, muito boas, por sinal, e por esse motivo, eu tenho acompanhado os votos dela anteriormente. Eu peço desculpa à doutora relatora, mas ela esqueceu de dizer que eu sempre acompanhei os votos da doutora Sheila e da doutora Neves nessa posição de indeferimento de plano. e, minhas senhoras e meus senhores, pedindo desculpa à doutora relatora, o trabalho dela foi bem feito, mas ela esqueceu de discutir essas peculiaridades que o doutor Maurício chamou a atenção de forma, de sobremaneira, de forma maestral. eu voto com a incidência, acompanho o voto do doutor Maurício, pedindo desculpa e venha a doutora mais logo. Eu passo o anato para o colégio ali. É oficial. Não é oficial. Não pode o nome de vossa excelência. Então, deve ter adubo eu, que eu sempre acompanho os votos da doutora Neves nesse sentido. Maria Clara? Boa tarde, a doutora Neves, por favor. Bom, excelência, um tempo, uma coerência, de outra conrelatura, o processo semelhante animal, que é a sensibilidade, conforme o ministro da Doutora Neves, e a doutora Maurício, e a doutora Neves, então eu voto com a razão. Eu vou deixar de todas as partes, e a doutora Neves. Boa tarde. Eu peço até, sempre eu estou pedindo para acompanhar a nossa renovação, porque eu acho que isso nos fortifica, porque eu acho que nós não temos, nós temos sempre que pensar em uma coisa, mas que nos dá certo benéfico, nós podemos fazer a mudança, mas nós não podemos mudar, nós não podemos mudar. Então, eu tenho um nome, que faz o 177, que é o detalhe da nossa renovação, que é o comentário, temos o artigo 40 do Regimento, temos a sua, são decisões que vão ser recartadas, e não se discutem, o que se discute no Regimento, é a nossa parte do grande, quando é bem conhecida, ou seja, o senhor com satisf jetzto, tratou mesmo, trabalhando mesmo, nato também, que essa promoção, Essa promoção vai nos compor numa promoção que tem o requisito necessário para o concurso que ele vai fazer. E essas leis, essas normas que eu me referi, elas são listadas para o tempo dele. Eu acompanho a norma, eu acompanho a relação, eu acompanho pela modificação da decisão do Conselho Superior de Direção e que eu me lembro de toda a nossa legislação. A doutora Pérez. A senhora Presidente, Para mim é, 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 é cada explicação da dos colegas na justificativa do trabalho apresentado pelo doutor Marcelo. Eu, não, não, mas eu tenho isso. aqui na corporaria o meu gabinete também ser o almoço do doutor também ser o reato do real da participação da comissão do a comissão do anelio que é da administrativa nós conhecemos mais perto o trabalho do cara do doutor assim como o governador também o doutor Marcelo é promotor exemplar é mas é necessário é imperioso é de botão que se obedeça o que está escrito como quem lê a bíblia não pode muito estender na sua interpretação não não sei por que razão mas o doutor Marcelo não conseguiu fazer botar em dias do seu trabalho se é assim se existe outra palavra que eu posso melhor mencionar aquilo que a legislação exige é precário é difícil cumprir é ruim não sei por que razão é preciso cumprir a lei portanto eu acompanho eu volto e vou dar pela boa eu passo a presença a doutora e a doutora e a doutora obrigada doutora eu também concordo eu já apresentei os meus argumentos mas eu gostaria de concluir alguns detalhes como por exemplo o recorrente ele responde pela palavra a mais dois anos não é e ele também ele não reconheceu os motivos determinantes desse eventual recadamento do processo como foi dar outra motivação outro outro impasse a respeito de ser ou não ser justo todo esse atraso que existe na tomada da jurisprudência então o que eu me julgo em relação a tudo isso é mais uma vez a autonomia entre os colegas que pra mim isso é fundamental e o que já foi julgado anteriormente como bem reconstruou a sua relatura então lá como fugir da legislação atual lá como fugir das exigências normativas atuais diante da justificação o melhor de ser a atividade dele eu descobri alguns pontos que ele não não conseguiu não conseguiu de forma alguma executar na tomada de respondência que merece hoje ele refletir ele está uma reflexão mais aprofundada em torno do que está acontecendo na respondência da tomada de carnaval para que no futuro próximo ele não se veja mesmo no cargo com uma uma promoção que o outro está acontecendo então todo o seu trabalho ele tem pouco em relação a isso mas com todas as exigências não batidas mesmo por isso que eu volto com a real em homenagem à legislação vigente voto com a real eu vou programar o resultado a maioria dos votantes o recurso foi envolvido para ver foi registrado um tempo não é por isso não é bom vamos passar para a outra doutor isso é o próximo né apresenta a doutor será que é necessário julgar doutor porque é o seguinte essa situação é essa situação é idêntica a uma que nós levamos a julgamento na última sessão e que foi só faz um relatório o texto oral foi não ele desistiu pedido desistência do recurso pediu da decisão conferida por maioria dos votos do conselho do ministério do ministério do ministério o feito que foi de olímpico inicialmente o senhor procurador de justiça e conselheiro doutor francisco ozeiro que é o doutor de filha apresentando recurso requerendo anulação da decisão do conselho do ministério do ministério do ministério do ministério do ministério que garantiu ao excelentício o senhor promotor de justiça titulado a formação do indivíduo doutor Marcelo Pocain de Santiago de Sampaio a inscrição do edital nº 27 de 1815 para concorrer com a desigualdade com a autoridade utilizada violência doméstica ligada com a novela que é uma desvazer do norte em suas razões o recorrente argumento do interessado não comprovou a regularidade dos serviços judiciais e judiciais pois consta na documentação apostada a pedido da aprovação que havia 75 processos com carros todos feitos com vistas ao representante do ministério do ministério do ministério no universo de que se liga o processo assim de frente quanto a respondência existiam 12 processos civis e 76 processos criminais com carros do ministério do público nenhum que veio com visto no total do ministério da reforma de esses processos eu dar acolhia ainda que com referência aos serviços ex-judiciais doutor Marcelo próprio teria justificado que os doutros concursos da matriz da dívida que está em normal a tramitação da promotoria da justiça de São Benedito e ainda não foi despachado para o próximo andar ainda de tudo o acúmulo de trabalho a esquerda não marca conta com 5.370 processos judiciais e 236 procedimentos de ciências judiciais estando ainda este membro respondendo pela formagem de canal e acumulando a função de promotor eleitoral diz outro sim que em vez que a situação existe em relação aos procedimentos de ciências judiciais concursos da matriz de entrevista na promotoria de justiça de canal por onde o membro em vacinado responde indo um ou dois no máximo dias por semana para realizar o que esse manifestação de processos judiciais e extrajudiciais de atendimento ao público ainda conforme o documento anexo que este membro em vacinado possui baixa cuidada visual e recusar seractos polibilateral e não realizando o segmento cirúrgico como o dia fosse maior quando foi preciso cancelamento a severa que a manutenção da decisão contra a luz disposta do artigo 42 de meditação do Conselho Superior do Ministério do Ceará se trata da regularidade dos serviços de procedimentos administrativos e processos judiciais não podendo estar nos feitos parados com a matriz de juízo ou pela inabilitação do candidato argumento que se o candidato tem uma respondência e acumula funções eleitorais alegando que os feitos que o senhor titular propus a matriz ainda não foram desfachados para o próximo andamento de ator do trabalho seria mais salutado que o candidato não respondesse para o canal de almas e inscrição de suas funções eleitorais não fosse convido portanto até a crítica não está dando conta a contempo de todas as suas atribuições pelo próprio representante do Ministério para afirmar esse impedimento juntou o voto do relator por 18 a 14 relação geral dos pedidos de instituição 14 e 15 certidão número 036 2015 sobre 16 com fim requeria a concessão de eliminar para se optar da instrução do pedido de promoção do edital 27 e 2015 para a promotoria de justiça dos juizados do almoço doméstico familiar com a mulher da comalha José do Norte e do médico que deu a confirmação da eliminar e anulação da decisão do Conselho Superior do Ministério Os autos foram então distribuídos à externa relatoria Em nossa primeira manifestação apostada às folhas 19 e 22 acabamos por deferir o pedido de eliminar de modo autistal o edital 27 e 2015 e subsequentes até julgamento do seu médico determinando a ciência dos interessados para que se procedesse com a justificativa acerca do atraso na apresentação dos procedimentos exiguales cópias da subredita de decisão foram encaminhadas ao condutor de justiça interessado com a procurador de justiça recorrente e a corregidoria geral do Ministério do Ministério do Ministério A sua restrita 31 repouso o requerimento da Briosa Associação do Ministério do Ministério do Estado do Ceará que tiramos o intervenção do feito na 4ª terceira interessada dos teus abispórdicos Desparta a nossa análise e o pedido a juntar o requerimento aos autos solicitadores Juntado do processo número 17 604 de 2015 pedido inscrição do condutor de justiça doutor Marcelo Alcaio de Santiago Santuário relativa a edital 27 de 2015 bem como da apresentação da edição por 36 ao 25 relacionadas foram a letra 101 temos a copa do voto do conselheiro José Wilson Salles Júlio manifestantes do deferimento da inscrição do condutor de justiça doutor Marcelo Alcaio de Santiago Santuário para concorrer à remoção da carreira repelente edital 27 de 2015 com a justiça de unidade de violência do médico familiar contra a mulher com a Maria José do Norte para o critério de inscrição contra razões apresentadas nas forças acompanhadas da apresentação de forças é o relatório sem maiores relações resta informar que o excelente senhor conselheiro doutor Francisco José Carlos Manifio protocolou o pedido de existência do recurso na data de 15 de setembro de 2015 foi feito através do processo de 34 775 desta vez temos por perto de cada anácio feito razão pela qual entendemos que o senhor ativalei desde que há devida ciência aos interessados proceda-se com os demais procedimentos de estilos do direito da carga da secretaria do jovem colegiado de Fortaleza de 21 de setembro de 21 de setembro insul excelente após o seguinte doutor Marcelo para trás entendeu eu tinha só apenas aí o caso seria apenas vamos colocar e nos dar conhecimento Obrigada. 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 É. Inscreva-se. Obrigada. 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 todos os problemas que estavam para provocar a vida desde a frente 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 para a última vez do pessoal do mundo do mundo agora na análise da parte do processo de serviço de serviço ela trouxe também que existem eventos contados desde outubro e novembro não passaram ela subiu a tempo no outubro no outubro todos os processos no outubro não é formato a doutora é titular aí ela é e ela tem uma respondência da mesma forma e ela e ela a comissão do orçamento vai a comissão do orçamento vai a a comissão do orçamento para solucionar os problemas a lei de justiça e a comissão do orçamento não tem experiência nem na linha disciplinar ou na linha de a comissão do orçamento que ela mais do orçamento e outra coisa a promoção do orçamento O que você fez é o que você faz. Além do que o promotor de justiça não tem que ser voto, ele tem que se superar, porque as dificuldades são muito grandes. Nós temos muito processo, muito muito processo. Hoje, por vista da política de justiça, as intervenções ministeriais são muitas. Há um escrapeão muito o leque de obrigações do Ministério Público. E se uma promoção é remoção por merecimento, o promotor que deseja esse merecimento, ele tem que ser superado. Eu não posso ter pena, não. Daqui a dia de ser superado, eu não tenho pena. Eu tenho vontade. Nesses casos, é difícil, é bom, eu acho. Nós não podemos ter caso na casa, porque nós vamos por nada. Nós não podemos ter caso na casa. Desculpem, senhor. Nós não temos justo com outros como é. Não, não, é casuismo. É absolutamente importante da vossa excelência dizer que é casuísmo. Não é casuísmo. Eu disse que o senhor é forma, doutor. Eu não posso dizer que vamos encerrar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tenho muito respeito. A nossa escola é sempre. Agora, o casuísmo que eu digo, é porque, no momento em que eu observo o que você faz, o que o outro não faz e eu deixo a lei, o segundo legral, eu não compro isso. O casulismo não foi maldoso, o casulismo que eu sei não foi maldoso, nem foi para a lei. É casulismo integrado, não é? Não, é casulismo mesmo, porque cada caso é um caso. E cada caso é um caso que tem que tratar a lei como eu quiser. E nós não somos legisladores, nós somos aplicadores para a nossa lei. O órgão especial não está aqui para legitimar, ele está aqui para aplicar a lei. E se a lei diz que existe, eu entendo, esse é o meu entendimento. Mas eu quero dizer, José Val, que o fruto do meu coração, que eu todo respeito, não que o guia, não que o guia, não que o guia, não que o guia. E eu vou me despedir. Não, mas eu não devo falar que eu. Eu entendo que nós podemos falar. Agora, eu todo respeito, todos os colegas, eu respeito todas as opções. Jamais, jamais iria demitar qualquer colega aqui. Essa é a minha opinião. Eu não pergunto assim. Doutor, uma questão de ordem. Nós estamos no debate, pelo visto, abriu um espaço de debate, não é? Sim. Gostaria de me inscrever. Vamos começar pelo doutor Paulo. Pode começar pelo doutor Paulo. Doutor, eu quero dizer que, mais do que ninguém, eu considero essa glória dente. O melhor trato que eu der dito a todos os meus colegas, jamais iria interpretar uma amiga, inclusive, de muitos anos. O que é isso? Eu quero apenas ter essa voz de microfone que não tive sorte de ser locutor, que poderia estar ganhando dinheiro. Um gabinete foi sucesso. Mas, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte. Aqui, é uma academia, de certa forma, não estamos aqui debatendo. Agora, eu só não tem posicionamento inflexível, nem sou mitolado daquilo que está posto no regimento que pode haver contraditório entre uma lei maior e ainoanecamento maior. É isso que eu gosto. Porque se nós não tivéssemos outras coisas, outros instrumentos que impedem, estruturais que faltam, eu acho que muitas vezes, por exemplo, se pensa quando a colega diz uma forma tão pura, que não se sente ainda devidamente aplicado pelo espaço temporal Gustavo, iniciando uma nova, uma responsabilidade magna que era o desempenho ministerial. Eu não quero dizer que o caso em si tenha similitude com o outro anterior, que tem a mesma dimensão que o foco de análise. Mas o que eu penso é que a gente tem que primeiro partir de que gera, qual a força geratriz de tudo isso. Porque se não, nós vamos estar aqui indeferindo, engessando o caminhar natural de quem quer percorrer o seu privado ministerial. Então, eu examino com muito cuidado, eu respeito os votos que divergem aqui quando não sou voto vencedor, porque aqui não é tipo de futebol disputando campeonato. Aqui são ideias que se discutem. E aquelas que são mais convicentes, que são mais espaldadas, e que alguém tem um horizonte de análise mais percussivo, faz com muito cuidado de zelo. O que eu disse nesse caso, achei que a doutora Magnolia teve muita responsabilidade em pesquisar. Mas se lá atrás, em outros casos, eu tenha votado até divergente do que votei hoje, é o direito meu de reinterpretar, porque aqui nós temos direito de fazê-lo, aqui nada... Agora, eu só não vou ficar abitolado, reservado, a um regimento que de repente pode até não estar em consonância com aquilo que inspira mais, que é a lei orgânica. que vossa excelência falou muito da razoabilidade, como sempre faz na sua análise. A doutora Cheira viu tudo aqui que nós já deveríamos estar propondo a mudança, com a discussão da mudança, porque o caso concreto pode gerar essa provocação, o que impede regimentalmente. Então, eu penso que cada caso é um caso, porque o próprio Ministério Público, dentro das suas estruturas administrativas, carece ainda de muitos horizontes a ser desenvolvidos. Obrigada. Alguém mais garantir? O senhor, senhor? O senhor, professor, quem não adianta ikkese pensar? O senhor não adianta que não adianta nem bitchse pensar, não. O senhor não adianta. É o meu topo de voz, talvez você peça até desculpa, que o Quinain? Mas não adianta, doutor Wagner, que você exaltava, não tem que ser caldo. Vossa Excelência defende o seu pensamento, eu defendo o meu, todos os defendem, mas, né, dentro daquela, né, naquela jornada. Eu falo de que eu sempre fui alegando. E nós somos de elite, elite, não só financeira, mas de elite intelectual, então nós temos que ter assim, né, para uma sexualidade. Vossa Excelência tem o seu pensamento, eu tenho que falar o bom, a doutora Zéia, quem ela é o anel dele, perguntando, né, e eu não me entendo pincolada, não, eu me entendo justa com os demais colegas. Eu vejo a questão, que muito bem contou a doutora Zéia, a questão da autonomia, da igualdade, né. Então, nós quisermos privilegiar um colega em decremento de outros. Se os outros, primas, todos aqueles que aqui vivem, que estão pontuados, na súmula, que no regimento interno, nós temos que ter que ter que ter colegas. Doutora, eu só quero ficar conto, vamos começar a votação. Então, doutora, vamos começar a destacar a minha palavra, porque nós também dizemos que eu não, doutora. Nós fazemos direita, a gente tem que ter um exaltado. É que eu vou ficar enganchando a minha palavra, a gente tem que ter alunos aqui, doutora. E aí, por isso, eu posso? Não, vou falar de não justificar. Conta leição não é Deus, nem é souba do golebiado. Posso encasar a palavra, porque eu quero justificar. Quando eu quero falar, você quer encasar? Quer encasar a minha palavra? Não, aí, a senhora está abrescendo há detalhes que... Eu quero falar, sim, há ver se... A senhora já deixa de mim ver... A senhora já disse que a senhora é a primeira a votar. A senhora já disse que a senhora é a primeira a votar. A senhora já disse que a senhora é a primeira a votar. A senhora já disse que a senhora é a primeira a votar. A senhora já disse que a senhora já disse que a senhora é a primeira a votar. A senhora já disse que a senhora é a primeira a votar. A senhora já disse que a senhora é a primeira a votar. A senhora já disse que a senhora é a primeira a votar. 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 A senhora é 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 a votar. da súbita, não só feita uma mudança o voto do relator, o qual se manifestou pelo interferência dos grupos de inscrição, nas normações, pertinentes da educação 01-2022-2011, requeridas pelas propostas de indústria Rafaela Cabral, Baixá Caracas, e se apoiadas à unanimidade de outro serviço superior do Ministério Público, qual ocupa, pela confirmação da decisão permeada, esta vir referida à inscrição da Reconente dos dois dos editais, antes de conferir. Bom, antes de iniciar a aprovação, eu vou ler para o termo de parágrafo 4 do ano, em conselho muito perto e diz, após a apresentação do relatório e antes da discussão da matéria pelos procuradores de justiça, será facultada a palavra ao representante da associação cearista do Ministério Público, bem como ao representante da associação dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará e do presidente do sindicato dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará. Então, o que eu falei é que eu tenho cinco minutos, prorrogado por mais cinco, quando se tratar de matéria institucional, de manifesto do interesse das respostas das quais, então foi justificado, mas não foi. O fato de eu ter dado a primeira oportunidade da associação, na verdade, é o respeito ao princípio do contraditório, vamos esclarecer tudo, não é? O princípio do contraditório, não é? Isso. Então, fica bem esclarecido agora esse recinto aqui, não é? Não é que se respeita aos julgadores, até porque a gente só pode julgar depois de ouvir, obviamente, não é isso? As razões apresentadas pelo contraditório, pelas partes interessadas ao contraditório. O presidente da associação tem que falar antes de qualquer um de nós. Antes, o presidente da associação, o presidente do sindicato dos servidores, antes de qualquer um de nós, em respeito ao princípio do contraditório, obviamente, o que representa uma classe inteira e o contraditório, acima de tudo, deve ser considerado, porque nós vamos votar após. Eu tenho que agradecer os conhecimentos e a senhora fez a doutora Flávia também. Doutora Boa, se concorda. Eu gostaria de suplementar a doutora Díaz, sempre ela, com qualquer hipótese, que é elaborado, que tem a verdade, e, para ser coerente, muito na vida, que tínhamos ativamente, como eu queria, a doutora Díaz, ela, que se guarda muito e eu vou votar. Bom, a relator. Doutor Paulo, como pode? Senhor, eu acompanho também a relator, eu acompanho também a relator, eu acompanho também a consideração do fato de que o senhor mencionado e a qual é o que ele deixou de apostar um documento a esse sentido pela atenção do Conselho de Cadeir de Jardim. Então, eu acompanho também a relator, que é o que ele está. Doutor Paulo, como pode? Eu só desquisele muito os colegas, e sei que o bem que a nossa querida colega doutora Diana Cavalcante tem o seu valor à causa do Ministério, mas ainda, decorrendo aquele caminho, está só assim que eu não vou fazer o meu perteco, eu continuo ainda incomodado com esse regimento interno, entendendo que ele se contrapõe com o comando maior. E aí, por que eu vou pedir venha para dar uma oportunidade que até que nesse modo divergente se sintam os colegas, os membros desse colegado, a cultivar essa modificação, essa adequação, a reflexão, para que inclusive não se repita esse dia a dia que está acontecendo e que não se aprecia esse dia, que não se aprecia, o que é claro que ele me diz que é muito mais importante, porque, às vezes, aparentemente, quando estamos na terra, nós não estamos aqui discutindo, nós estamos aqui discutindo teses e temos que ter a humildade de quando a maioria pensa diferente do que nós pensamos, isto não causa em concluído, isso não é nada pessoal, até porque eu tenho uma aula de vida que a diplomacia deve ser, primeiro de tudo, o maior de todos os motivos da convivência humana. Então eu procuro sempre aqui aplaudir todos os meus colegas e os trato com muito a exemplo da doutora Rosa mesmo, que eu quero um bem imenso. E quando eu digo, quando repartir de uma forma técnica, não de uma forma deselegante. Agora, não, eu estou dizendo aqui, eu entendi que ia ser com a excelência e na realidade da doutora Diana, e ela explicou perfeitamente, e ela entendeu que eu não levei aquilo como uma ofensa, eu apenas decidi casuísmo, não porque eu entendia daquela forma, e não entendia que era casuísmo. E continuo sendo coerente do meu ponto de vista, e aplaudindo sempre o destrapado de cada um de ter si, e também observando com muita atenção o zelo que tem o nosso presidente da associação, a nossa secretária que está tendo essa vivência aqui, e que não está ficando assustada, porque isso aqui não é briga, não é entrevergo, isso aqui é emoção de querer acertar. O Fernando já conhece perto, já está catedrático, sabe que isso aqui é uma rotina de trabalho daqueles que têm um interesse de cada vez mais estudado. E é tão bom que aqui tem tantos preparados, quando a gente ouve a própria doutora Rosineide, o doutor Maurício, a doutora Sheila, sem deméritos demais, porque eles realmente, na seara do direito administrativo e constitucional, sempre foram atentos e participaram como eu, de vários conselhos, quantos mandatos de conselho superior que eu participei, e a dificuldade muitas vezes que a gente tem que encontrar para ter aquele de justiça. Portanto, eu quero me justificar e manter o meu voto, atentando bem, pelas observações que fez a doutora Sheila no momento daquela primeira caso aqui posta em debate. Doutora Vera, como é? Como aconteceu na apreciação da questão anterior, muito assemelhada a essa, eu considero que ser razoável, no respeito do Conselho Superior do Ministério Público, a exclusão da possibilidade de um membro do Ministério Público participar do certame de remoção ou promoção. Acho que essa exclusão, ela antecipa o juízo de mérito sobre aquela promoção ou promoção que deveria ser realizada em momento posterior. Então, dessa forma, eu voto contrário à relatora, mas no sentido de que o recurso seja convívio e acolhido. Doutora Margarida, como pode? Excelente observando que o trabalho da relatora, o trabalho excelente, realmente, condizente, compensado nesse órgão especial, mas antes de me manifestar, eu ouvi a minha colega, doutora Sheila, que várias vezes de hoje se falou da necessidade de mudanças. Então, como órgão especial, aqui, tem uma comissão chamada comissão legislativa, comissão institucional. Eu gostaria que a senhora colocasse, pensar desse dente, encaminhasse essa comissão do órgão especial para fins de avaliação. Pensar desse dente que foi, dado tanto no voto da qual me pronunciei, como no voto atual. Então, encaminhasse a comissão legislativa, para que veja a viabilidade de fazer o procedimento dito pelos dois membros desse órgão especial, ou, aliás, três, no caso, o doutor Maurício, o doutor Zé Valvo e a doutora Sheila, e bem como o doutor Zé Eduardo, salvo de campo. No ponto de vista, evidentemente, de acordo especial, disponibilidade de instrumentos legislativos para se pronunciar o seu pensamento, para inovar, e se proceda a inovação. E depois, claro, evidentemente, essa comissão deve trazer a esse órgão especial, ou seja, tudo, para que a gente mantenha o atual pensamento, ou faça a avaliação dos presidentes para o que tem que ser assurteado, né? O relator? Não, eu já tenho relator, a condição é permanente, a condição é permanente, por ser que ela já existe, eu peço desculpa, porque eu não sei o nome dos atuais membros dessa comissão, porque, como eu disse, eu sou novato. Mas é trabalho da comissão fazer os pensamentos que acham a escola de ordem especial divergente. Enquanto isso, evidentemente, eu pergunto para a legislação, pergunto para a lei, e volto com a relatoria da parte indiana, com os aplausos dos juntos. É como o voto, Sérgio. Não, não. Doutor Luiz Eduardo. Senhor presidente, senhor corredor, senhor senhora secretária, senhor presidente da associação, colegas procuradoras, colegas procuradoras, os atentuais da casa. Todos nós queremos cumprir a lei. O nosso objetivo é esse. Agora, para que a gente cumpra a lei, é necessário que a gente observe os fatos. Porque a lei é cumprida observando-se e analisando-se os fatos. Então, não é porque venho sendo assim, não é porque venho sendo assim. É, na observação dos fatos, se todos esses fatos e esses atos se comportam, é que a gente aprende a lei. Então, com todo respeito, e o bem-querer que eu tenho a senhora relatora, me permito divergir e acompanhar o voto de a gente, apresentar para o doutor Leval, para a doutora Cheira, como conhecendo-se. Muito obrigado. Doutora Maria Cássia. Doutora Maria Cássia. Doutora Maria Cássia. Uma relatora. Doutora Faridiano. Minha relatora. Pode ser. Se a lei é uma relatora. Doutora Maria Cássia. Doutora Maria Cássia. Até porque é quase difícil. Se eu fizer um momento do calor, uma discussão do colégio de procuradores. Mas doutora, se de repente o desejo dele foi lá, que é um momento de esclarecer o problema. Não pode. Não pode. Depois ele vai falar. Ele tem que se reservar ao momento apropriado, que é inserido dentro do regulamento, que é antes, a palavra dele é, anterior às discussões. Então, não é dado que, a qualquer momento, o presidente de uma situação ou o presidente sindicato possa esclarecer alguma dúvida que os seus têm. é o que pode, mas não adentrar no valor das discussões do colégio de procuradores. Então, não adentrar no valor das discussões do colégio de procuradores. O presidente, com todo o respeito do Dr. Lucas, que ele sabe que eu respeito profundamente, é um excelente colégio, interviste em risco, está fazendo um excelente trabalho de frente à associação, e se além de ser o ministério público. Mas eu acho que, se existe um prato em referência à manifestação da presidência da associação, isso deve ser o que está. Porque, se ele sabe qual o número, ele deveria ter pedido a palavra antes das discussões dos processos, na qual pode ser o momento. E eu voto com a relativa, interalmente. Dr. Bolsonaro. Eu falo o final, para o Dr. Bolsonaro. Não, não. Dr. Bolsonaro, tira com voto, acompanhar a relativa. Pronto, por isso que a associação vai ser o que está. Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Morales, nesse caso específico, foi impossível, eu queria falar antes, porque, justificadamente, eu cheguei a atrasar. Eu estava no compromisso da associação, para tentar proporcionar algo melhor para os colegas, para os associados. E, entendo também a manifestação da senhora, a senhora quer que realmente as coisas funcionem bem aqui. E esse é o meu propósito também. Foi por isso que, quando a discussão, mesmo chegando atrasado, não sei lá, tem momento oportuno, por isso, contribuir com o aperfeiçoamento dos debates, dos temas. E esse é o nosso propósito, sempre fortalecer a instituição e contribuir para que todas as decisões da história já sejam, cada vez mais, melhor discutidas e melhor elaboradas. A resposta é o nosso é esse. A minha condenação é só a condecedência. Se não houve a palavra do presidente da associação ao começo da sessão, que eu possa me assinar? E não o valor das discussões. Mas ao final de quê, doutora? O valor das discussões é só o valor das discussões, né? Então, se estava vendo a discussão do colégio dos fatores, e depois, a minha condenação é só o que você achar. Entendeu? E não o valor das discussões é só o colégio dos fatores. Vamos proclamar o presentado com maioria de votos. O que é que você vê indiferente, né? Não quero nem o que você tiver. Boa tarde a todos e até a próxima. Doutor Maurício, quero falar sobre isso.